E aí, galera, tudo bem? Boa noite. Sejam todos bem-vindos ao segundo vídeo desta sexta-feira e nós vamos conversar aqui a respeito do vídeo bombástico divulgado pelo Silas Malafaia, pelo pastor Silas Malafaia, falando sobre o que aconteceria caso ele e o Bolsonaro fossem presos. Eu confesso que bateu aquele déjà-vu, né? Já vi esse filme antes. E eu vou dar minha opinião aqui pra vocês a respeito dessa declaração do pastor, tá? Antes disso, outras notícias. A primeira é repugnante. Isso é revoltante. Aí, no canto da tela, a Glaise Hoffman, levando a tiracolo o namoradinho dela, o Lindbergh Farias, foram a Cuba conversar com o presidente, falar a respeito dos laços políticos que unem o Brasil a Cuba. Miguel Díaz Canel, o herdeiro do castrismo. Vocês se lembram da campanha eleitoral? Você não podia elencar o Lula, a ditadura cubana, a pobreza de Cuba, a miséria cubana. E tá aí a presidente do PT indo lá a Cuba pra conversar com esse ditadorzinho aí, projeto de ditador. Pelo menos a Glaise faz a coisa certa, né? Pelo menos ela vai a Cuba. A gente manda todo socialista ir a Cuba, ao invés de ir a Nova York, a Paris. Ela, pelo menos, vai pro lugar certo. Uma coisa ninguém pode negar. A Glaise Hoffman não é camaleão. Ela nunca deixou de mostrar o que ela realmente é. Ao contrário do atual presidente da República. Segunda notícia. O STF, pessoal, eles estão julgando duas questões, tá? Na verdade, são duas. Uma eu não vou nem mencionar aqui, é a questão do foro privilegiado, pra depois que você deixa o cargo. Isso vai afetar diretamente o caso do Jair Bolsonaro. É basicamente o STF decidindo se vai ter mais poder do que já tem, tá? É chovendo molhado ficar falando aqui do Rodrigo Pacheco, do Arthur Lira, porque não dá pra esperar nada daqueles dois bananas, então nem adianta comentar. Só vou me arriscar se eu falar alguma coisa a respeito disso, né? O outro julgamento que tá acontecendo é o seguinte. Sobre a questão da intervenção militar, o artigo 142, o entendimento do artigo 142, né? Da GLO, Garantia da Lei da Ordem. O pedido do partido PDT, do partido PDT. E agora eles estão decidindo, né? Eles vão basicamente dizer o que os constituintes de 1988 quiseram dizer com o artigo 142. Aí o Fuchs disse hoje que a Constituição Federal não permite intervenção militar e também não estimula rupturas democráticas. Eu concordo com o Fuchs. Eu concordo. Só o timing que difere um pouquinho entre essas duas questões, né? Porque a intervenção militar, a GLO é intervenção militar, eu nunca enxerguei o artigo 142 como sendo uma intervenção militar, tá? Mas vamos supor que minha leitura fosse essa. Depois do que a gente viu acontecer no final de 2022, isso aí pra mim já era ponto pacífico, né? Não precisava do STF pra decidir isso. As Forças Armadas não servem de nada. Nenhuma situação política. Esquece Forças Armadas. Quem ainda se ilude com isso tá, né, vivendo em um passado muito distante. Agora, em relação a estimular a ruptura, aí eu concordo. Olha, gênero, número e grau. Não tem nada a discordar aqui do Fuchs, né? Porque esse papel não cabe realmente à Constituição. Esse papel aí, quem tá exercendo isso aí, essa função, é outra coisa, tá? E aí, repetindo o que eu acabei de falar aqui, dois minutos atrás, não vou me arriscar, né? Mas eu tenho certeza absoluta que todo mundo entendeu a mensagem. O Fuchs só precisa entender uma coisa, né? A Constituição Federal não permite, nem estimula um monte de coisa que tá acontecendo e que ele não cita aqui. Mas vamos parar por aqui? É melhor pra todos nós. Datafolha. De acordo com a pesquisa, né, Datafolha, 63% dos entrevistados nessa pesquisa são contra a anistia aos golpistas violentos fascistas do 8 de janeiro de 2023. E aí, pessoal, esse caso aqui, né, é o clássico jogador de futebol que bate o escanteio e corre pra área pra cabecear. Por quê? Porque o entendimento do que aconteceu no 8 de janeiro foi moldado pela imprensa profissional. Quem é o dono do Datafolha? É a Folha de São Paulo. Então nós temos um órgão de imprensa que molda o entendimento de um acontecimento e depois um instituto de pesquisa que vai perguntar às pessoas que foram influenciadas por esse molde. Bateu o escanteio e foi pra dentro da área pra cabecear. Então é até meio... É muita cara de pau. Eu acho que a Folha devia mudar o nome do Instituto de Pesquisa, né? Tirar a Datafolha. Podia ser uma outra coisa. Data democrática, né? Data Estado Democrático de Direito. Esse tipo de coisa. Eu acho que ficaria mais... Daria um tom a mais, né? Daria um tom a mais, não, né? Daria um tom de credibilidade. Datafolha complica, né, pessoal? É óbvio que qualquer pessoa que seja questionada a respeito daquilo. Uma pessoa que foi lá, invadiu, promoveu quebra-quebra na Praça dos Três Poderes, no Congresso Nacional, na Presidência da República, no SCF. Qualquer pessoa vai dizer pô, sou contra isso aí. Não tem anistia pra ninguém, não. Agora, eles esquecem de todo o contexto. Por exemplo, pessoas que foram presas que estavam lá de fora, foram levadas até lá, né? E estavam ali do lado de fora com a bandeira, com a Bíblia, com o terço. Passou um helicóptero jogando bomba de efeito moral. Pessoas se abrigaram dentro do Congresso Nacional pra se esconder, pra se protegerem, né? E algumas dessas pessoas foram presas. Aí eu pergunto, será que os entrevistados sabem desses detalhes? Sabem, por exemplo, do cara que subiu na concha do Congresso Nacional pra tirar uma foto e foi condenado a 17 anos de cadeia também? Será que eles sabem que teve um morador de rua que foi solto, foi o primeiro inocentado, que dizem por aí que é membro do Comando Vermelho? Será que essas pessoas sabem disso? dessa possibilidade? Então, é muita canalice. É muita canalice você influenciar as pessoas de uma maneira, construir uma narrativa, implantar um chip na cabeça das pessoas e depois perguntar pra elas o que elas acham daquilo ali. Isso, sabe, é meio que um monopólio da informação. Agora vamos lá, pessoal, vamos conversar sobre essa questão do Silas Malafaia, tá? De antemão, já digo logo, eu sou fã pra caramba, quem acha ruim, quem acha. Eu sou muito fã do Silas Malafaia, eu considero uma pessoa iluminada, não só espiritualmente, um cara com uma coragem extrema, ele tem também, ele fala muito bem e você vê que uma pessoa que tem convicção daquilo que tá falando, tá? Você pode até discordar do que o Malafaia fala, agora tudo que ele fala é com convicção, tá? Dito isso, não quer dizer também que eu não possa discordar do pastor, tá? Então vamos lá, ele disse o seguinte, em vídeo, falando sobre a possibilidade dele ser preso, do Jair Bolsonaro ser preso, eu, o primeiro erro que eu acho que ele cometeu, na minha humilde opinião, foi meio que falar pelo Bolsonaro, acho que ele não deveria, não sei se ele tenha sido combinado, né? Caso contrário, eu não acho que é uma boa, acho que a pessoa tem que falar por ela própria e só, mas vamos supor aqui, eles são bons amigos, né? Então vamos supor que tá tudo certo. E aí o pastor falou o seguinte, que caso ele e ou o Bolsonaro sejam presos, né? Eles possuem vídeos que seriam publicados no mesmo dia em que eles fossem presos e que no dia seguinte eles seriam soltos por conta desses vídeos que meio que teriam potencial para derrubar a república, né? Como eu disse aqui, tudo que o Silas Malafaia fala me passa a quase certeza de que ele tá convicto do que tá dizendo. Então, eu nem, eu, por mais que exista a possibilidade, eu prefiro acreditar que ele não tá blefando, tá? Que ele realmente tenha vídeos. Agora, o critério, né? O potencial destrutivo ou construtivo que um vídeo desse possa ter é subjetivo. Muito subjetivo. O que pra ele pode ser uma coisa, uma bomba nuclear, pra outras pessoas, ainda mais no Brasil que normaliza tudo, qualquer coisa hoje em dia, de repente, não é nada demais. Não seria capaz de alcançar, de ter essa repercussão toda. Além disso, pessoal, eu sempre me lembro do caso do Bob Jeff que falava também a respeito de vídeos. Até abrindo um parênteses aqui, tinha um suposto vídeo do Barroso em Cuba, né? E o curioso é o seguinte, o Bob Jeff falou sobre esse vídeo inúmeras vezes. Quando o Barroso começa a falar sobre esse vídeo, ele coloca o Zé Disseu no meio. Eu estou dizendo, pô, tem um pessoal aí dizendo que tem um vídeo meu fazendo um bacanal com o Zé Disseu. até o momento em que o Barroso falou sobre isso, eu já tinha escutado falar sobre esse suposto vídeo sem brincadeira, umas centenas de vezes. E ninguém tinha colocado o Zé Disseu no meio da história. É um negócio meio maluco, né? Mas enfim, o Bob Jeff falava sobre isso, sobre o Barroso, sobre o Xande, sobre o Fachin e tal. e aquilo a princípio era tudo muito novo pra gente, a direita no poder, essa perseguição, um lado falava uma coisa, o outro lado falava outra e a gente meio que ia na jogada. E todo mundo se entusiasmou com aquilo, com essa possibilidade. O resultado disso a gente vê hoje em dia. O Roberto Jefferson está preso, com câncer, quase morrendo, já tem um bom tempo que a família faz esse alerta, que a qualquer momento ele pode morrer na cadeia, sem receber o tratamento ideal. E os vídeos dos quais ele falava tanto nunca existiram, pelo menos ninguém viu. Então assim, eu acho que do ponto de vista estratégico, vejam só, quem sou eu aqui pra ficar dando pitaco estratégico pra um cara bem sucedido como é o Pastor Silas Malafaia, tá? É apenas uma opinião. E todo mundo tem direito a uma opinião. Eu acho que do ponto de vista estratégico, isso é contraprodutivo. porque primeiro você cria uma esperança nas pessoas que a gente não tá num momento no Brasil de ficar se apegando a qualquer pedra, a sonho, a supostas provas subjetivas, de valor subjetivo. A gente vê aí falando agora uma loucura que circulou na internet, dizendo porque o Bolsonaro foi pra embaixada da Hungria porque tinha um espião venezuelano que tinha vindo pro Brasil pra matar ele, não sei o que. Assim, gente, a gente não pode viver nessas loucuras. Teorias conspiratórias se confirmam muitas vezes, muitas vezes. Eu acho que uma maneira muito fácil de você invalidar algo que você quer esconder é dizer que é loucura. agora, não é esse o caso. Isso aí é coisa que inventam do dia pra noite pra ganhar like, pra ganhar visualização. Isso não é bacana, isso é enganar as pessoas. Isso é uma outra história. Agora, se existem situações ou vídeos que têm esse poder todo, por que condicionar a divulgação disso a uma eventual prisão ou a eventuais prisões? Qual é a prioridade? Então, é nisso que eu discordo. Porque você cria uma esperança nas pessoas que, por mais que existam esses vídeos e que, sei lá, vamos supor que fossem coisas tão absurdas que a subjetividade desapareceria, seria impossível de você negar a importância daquilo. Você cria essa esperança nas pessoas, mas aí, veja só que coisa contraditória para qualquer um. Para você ver aquilo, você tem que aguardar que algo que você não quer que aconteça de maneira alguma se torne realidade, que seja, ou que sejam, as prisões do Malafá e do Bolsonaro. Isso não é bacana para qualquer pessoa, para qualquer brasileiro que está incomodado com essa situação que a gente está vivendo, essa pressão, essa loucura toda, esse cenário de devastação. Imagina, nós temos a solução do problema aqui, mas para a gente usar essa solução, o nosso maior líder político e o maior líder espiritual de muita gente tem que ser presos. Não é bom para a cabeça das pessoas isso. Então, essa é a minha opinião. Se vocês me perguntarem, Ed, primeira pergunta, você acha que esses vídeos são os mesmos que o Bob Jeff falava? Gente, sinceramente, eu acho que os tais vídeos que o Bob Jeff falava a respeito eram coisas que ele tinha escutado. Ele nunca teve isso e escutar a pessoa falar, todo mundo fala. Eu já escutei um monte de coisa. Então, acho que não. Acho que não. Sinceramente, acho que não. E, segunda pergunta que vocês poderiam, vocês devem estar curiosos para saber minha opinião. Ed, você acha que ele realmente tem isso? A gente tem que procurar o histórico do pastor, que é impecável. Eu não me lembro em ocasião alguma de ter visto o Silas Malafaia falar nada que depois ele fosse desmentido, tivesse sido uma mentira, um blefe dele. O histórico é esse. Agora, o que eu não posso dizer, se acredita ou não, é a gravidade do teor desses vídeos. Eu não sei nem do que se trata. Não tenho nem ideia. Então, como eu disse aqui, ele pode falar com toda aquela paixão, com toda a sinceridade, do coração dele mesmo, que aquilo ali é exatamente o que ele está dizendo, mas a nossa avaliação daquilo ali pode ser diferente da dele. E isso faz toda a diferença. tá, galera? Então, por fim, é isso. Se existem esses vídeos, não gostaria que a divulgação deles fosse condicionada a algo que nós nunca, jamais, queremos ver. Um conflito interno e isso não é bacana para o Brasil de hoje. Tá? É isso, pessoal. Um forte abraço e a gente se vê por aí. E aí Legenda Adriana Zanotto